Salve gurizada Boa tarde, graças e paz JC por aqui Vocês lembram desse silo aqui Quando estava fazendo, eu mostrei muito vídeo desse silo levantando Está pronto já Esse primeiro aqui já está em operação Já está mandando produto Testando barulhinho Direitinho Já está descendo produto ali Já está mandando lá para o carregamento Acabei de carregar Olha o bichão carregado Carregadinho já Só em lonar agora Esperar a documentação da viagem Aqui é o armazém Coavil Cooperativa Coavil Já temos carregado Agora em lonar Esperar a documentação Beleza No jeito, o outro silo da frente lá Ainda estão finalizando ele Aquele da frente lá Esse ali Esse aqui Esse aqui estão finalizando ele Mas já está em pé Prontinho Estão fazendo a parte de acabamento dele E esse aqui já está Já está Trabalhando já Aumentou bastante a capacidade deles aqui Ficou show de bola Beleza? Vou enlonar o carro Que Hoje eu acho que não sai nota mais Se não sair Vou pegar uma carona para casa Amanhã vem buscar o carro Dormir em casa Que amanhã sai a nota Ajeitamento bom Nós já vamos embora Daqui em casa não está muito longe Não está perto Mas não está longe também Está longe para ir de a pé Mas para ir de carona está perto Beleza? Estamos no município de Terra Nova Mais próxima a Peixoto de Azevedo Daqui em Peixoto está pertinho Acho que dá 8, 10 km daqui no Peixoto 35 km para casa aí Beleza? Vamos ali Enlonar o carro aí Para dar de prosseguimento aí Nos trabalhos Salve salve rapaziada Graças e paz Motor Tempo a noite aqui Vai virar A noite aqui Rapaz O temporal aqui na dianteira Está burrito Tudo indica que eu vou pegar Rapaz E dar uma chuva aqui agora Já começou a pingar No parabrido aqui Eu estava observando De trás ali Tempo fechadão No limite aí Rapaz Rapaz Eu acho que A chuva é grande aqui Viu Passadinho aqui Que tem velocidade E aqui é um bicidão Que é o garotinho Que oitado está liberado De passar Já foi o caralho Nós já estamos alto A casa do alto está certo Já foi o caralho Descer Onde tem que ter meio pego aqui Olha aí Como é que virou? Ah? É Ah Estou com uma trauma Boa! Estamos nos altos do Puroá O Rio Puroá está logo Pena de estar aqui Hoje é um bicidão Pena de estes Vamos tomar Vamos tomar um balde de alfabeto na parte de Sela A gente vai pegar uma turma, meia pegadinha Vamos devolver A boiada, que não está pra lá se lá Vem traqui O apaziada vai estar a brincar da buraca Que rolo a boneco sei, tá Apaziada que não conhece De repente me acompanha o canal aí Eu vou vir pra cá, milite curva, evita andar de noite, vocês que não conhecem aí, porque tem um buraco aí que se dá uma batida dentro, é melhor a tática da estrada, viu? Tem um buraco abrindo aí, terrível aí, buraco traiçoeiro e beligoso aí, tu tá na pista de boa, pista boa, de repente tu tá num buraco aí que é de tirar da estrada, eu tenho que ter muito cuidado aí pra andar de noite e ir pra cá, principalmente se houver chuva, muito cuidado, muita atenção, que tem um buraco aqui de tirar da bunda da estrada, viu? Tem de vir ligadinho no movimento aí, beleza, cuidado? Bem no alto da serra, chuva é curta aqui, é só uma remanga aqui, ó, que já vai passar pelo jeito aí. E aí, dá só uma remanga aqui, afrontei, mas não é pesado, igual aqui, ó, já diminuiu a chuva aqui, tá bem mais de boa já. O coleguinha descendo bem, curva a garota aqui. Então, vocês, fica aí o recado aí, né? Beleza, se bora, se bora, já vamos chegando pra descer a serra, a primeira curva é perigosa aqui, pessoal. Então, o alto e meia tá bem, ó, de quase toda viagem, isso tá tudo. O movimento tá bem de boa hoje. Caminhão usada tá tudo travado lá no Veritituba. O pessoal postou vidro nos grupos aí, muita chuva lá. E um pedacinho do porto ali, que é uma vergonha, até hoje nunca se faltaram. O que reza, ó, tem B.O. embaixo, ó, a galera já tá sinalizando aí, ó. Vai ter como, vai ter B.O. aqui embaixo. Tá vendo? É só chover, cara. Ó, já tá um sinal de ruído aí, vai ter coisa errada aí. E boa, né? Precisa ser bem na maninha, pra cuidar. Ah, igual eu tava falando lá no Veritituba, muita chuva. E aí lá tem o 6, 7 km ali, que é... Que é chão, ó, galera, pra sinalizando aí. Vai ter B.O. aí. É 6, 7 km ali de chuva. Aliás, de chão. E quando chove lá, não é brincadeira, tá? Não é brincadeira. Ó, já deitou um ali, ó. Caramba, vem aí na curva aí, por favor. Carro pequeno, ó. É uma caminhoneta. Caminhoneta aí, puta, lá. Isso aí. Caminhoneta pequena rodou na curva aí, ó. Oi! Caminhoneta ali rodou na curva. Oi, né? Quem passou ali, boa noite. Chovendo. Ó, a caminhoneta, ó, D20. Essa curva daí é perigosa até pra carro pequeno, cara. Não tem jeito mesmo. É... Bem ligeiro não faz. Se tiver moiado, pior ainda. Aí que não faz, né? Coitado, se perdeu ali ou encapotou ali. Pura, lasca. Descer devagar, hein? Isso aqui toma caminhão direto. Então ela é lisa, né, cara? Uma serra lisa aí. Tem que ter muito cuidado aí. Quando não tá moiado, dá pra descer até um pouquinho mais ligeiro. Mas nada exagerado também. Eu põe 30 por hora agora aqui, na oitava. Mas... Quando tá ligeiro, dá pra 50 por hora, tá? Não adianta o carro botar mais aqui. Se não, quem vem pra cá, ó. Tem que ter muito cuidado aqui, tá? É uma serra curta que engana muita gente. O pessoal que toma do rodar pro Nordeste. Pro Sul, que tem aquele superau lá. Céu, mano, bravo. Chega aqui, vai. Tá, mas serrinha de nada. Isso aqui... Dá pra descer de boa. Tá, sim. Com cuidado. Aí lá tem umas curvas aqui. O carro não faz mais de 60 por hora, não. É entrar errado e se complicar. É curta, mas é perigosa. Já se foi em muitas vidas aqui, já. Serra do Cruar. Quando cê vem de lá pra cá. Que cê passou o KM 100, 102 ali. Pode vir... Tem que ter cuidado aí. Porque quando ela empica pra baixo, ela empica de uma vez. E a primeira curva. Primeira. Já vai pra direito. Coisa ali. O carro não faz ela acima de 60 por hora. De jeito nenhum. O caminhão pesado, tá regado. E nem adianta tentar aqui. Se arromba. É de 60 pra baixo. Não se dá pra você fazer com segurança. Né? 50 por hora. Entendeu? Bem de boinha. Quem vem pra cá não conhece. Tem que ter muito cuidado. Muita cautela aí. Tá boinha no gorizado. Olha que imagem perfeita. Que coisa linda, olha. Pra vocês terem um detalhe. Já está escuro aqui. É pôr de farol aceso. Olha a qualidade de imagem desse telefone. Ah, o meu olho nu aqui, ó. Tá tudo escuro. É... Marro é mais nu, escuro ali. No alto morro ali, ó. E olha o detalhe da imagem. Né? Nesse aparelho. É top demais aí. Não me arrependo nem um pouquinho dessa aquisição. Show de bola. Olha o meu olho nu aqui. As nuvens ali. Tá tudo escurona, preta. Não dá pra você ver nada ali, ó. Olha o detalhe da imagem. Esse é do top ali. Beleza, gente? Finalizamos que já desci da... Proá. Da Serra do Proá. Próximo pomboado agora ali. A Cachoeira do Proá. Cachoeira da Serra, né? É o pomboado ali agora. E vamos indo aí, Aluí, devagarote aí. Com a ajuda de Deus. Olha aí os buracos aí que eu falei, ó. Tá vendo, ó. Olha o tamanho dos buracos aqui abridos, né? Aí o carro tem que ajudar a gente. Os cabos vazios aí. Os buracos aqui, os caras baterem dentro aqui. É avaria. Tá vendo aí? É, menino. Pedagem. Botovia pedagiada, mas... Os cabos não estão dando conta de tampar os buracos, não, viu? Não estão dando conta de manter a pista, não. Na verdade, é meio carinho, como todo mundo sabe, né? Dispensa comentários. Mas eles não estão dando conta de... De manter a pista em dia, não, viu? Tá meio problema esse negócio ali. Tá meio problema esse moído aqui, viu? Eu acho que já parou a chuva. Só uma garoazinha. Bem de leve, ó. Só uma garoazinha mesmo. Quase a noite, pra vocês verem. Cada buraco que abriu aqui, ó. É, cara. Tá doido, viu? O carro tem que ir no zigue-zague. Olha isso aqui, ó. Olha aí, a direita, ó. Uma clatera, né? Ué, doido, viu? Tudo bem que tem um pra mim sozinho aqui, eu dizia aí. É buraco de tirar o carro da estrada, como eu falei. Pra bater dentro aí, tira o carro da estrada inteiro. Fui ligado, tá moído aqui. Principalmente à noite, pra quem não conhece. Aí tu tá, conhece e tem uma memória que ajuda. Não dizer que a gente é pão, né? Mas a gente costuma gravar um pouquinho. Tem muito tempo que estrada aí já, né? Não tem mais habilidade que eu tinha antigamente. Antigamente tinha uma memória muito mais fotográfica do que hoje. Hoje, às vezes, ainda dá umas avarias ainda, mas ainda consegue gravar alguma coisinha ainda, né? Alguns detalhes aí. Beleza? Simbora! Que Deus abençoe e ilumine quem tiver na estrada. Que o Senhor possa te guiar, te abençoar e te conduzir aí. Quem tiver no descanso, um bom descanso. Que Deus te abençoe e proteja a família. Enfim, que o nosso Senhor Deus, o Criador de todas as coisas, inclusive de nós, a sua imagem e semelhança, possa te conduzir pelos melhores caminhos. Possa te conceder sabedoria. Para que você possa, de bom grado, desenvolver a sua profissão, a sua vida. Forte abraço na graça e na paz de Cristo. Forte abraço na graça. Forte abraço na graça.